A questão que envolve indígenas da etnia terena no Mato Grosso do Sul continua sendo acompanhada pelo Ministério da Justiça. Hoje o ministro José Eduardo Cardoso falou sobre o assunto aqui em Brasília. Ao vivo a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Na próxima quinta-feira será realizada uma reunião entre representantes indígenas e o Ministério da Justiça para discutir a situação dos índios terena do Mato Grosso do Sul. Na semana passada, durante uma ação de desocupação da fazenda Buriti, em Sidrolândia, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande, um índio foi morto e outros quatro ficaram feridos em um confronto entre os indígenas, Polícia Militar e Polícia Federal. O Ministério da Justiça determinou a abertura de inquérito para avaliar a responsabilidade sobre essa morte. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, essa reunião da próxima quinta-feira busca garantir uma solução pacífica para esse conflito. Nós estamos marcando essa reunião na quinta-feira justamente para que nós possamos, no diálogo, construir a preservação da ordem. Nós estamos obrigados e é consonalmente devido que cumpramos as ordens judiciais. Mas é muito importante que nós possamos fazê-lo buscando o mais possível diálogo, o entendimento, porque só dessa forma nós conseguiremos fazer com que os direitos todos sejam respeitados. Sobre o apoio da Força Nacional de Segurança, o ministro da Justiça afirmou que essa situação está sendo avaliada, mas que ainda não houve uma solicitação formal do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.